This distance is taking a hold of me for sure Baby come Não me chame de novinho Porque eu sou safadinho Porque eu conto os safadinhos Pega Vem, vem Pega Vem, vem Campo Belo De loca já naquilo Vem, vem, vem Hoje eu te pego, tô com uma macetada Faz a posição, sol na raba Vi que fuzil, sol rajada Liberdade, ela fica sem jeito Ela pediu pra mim botar e o neve botou Ela pediu pra me socar e o neve estuprou Ela pediu pra mim dar tapa no popô Tapa no popô Boi, eu gosto da sua mão Putaria, rola, filha Dovinha, bate, bulu Vê quem vai dormir comigo É que é disso que eu gosto E é disso que eu me encanto E o famoso degustar pode Bebida, cavalo, branco, fila No final do ano É ricoada com as perversas Só o fio da de pé Só que vai brincar Puxei na minha Fui na linha O 5, 7, 5, 7, 5, 7 O 5, 7 Que me pega, me pega O veneno O cabelinho na égua E com a camisa Bota pressão, bota a piseira Bota pressão, bota a piseira Vamos de marcação, vamos embora Vamos de marcação, piques em levinho Vamos embora, vamos nessa, bebê Menina tá louca Quer quebrar minha cama Essa cara de patrícia É igual eu to É rico, é rico, é rico, é rico Não tô nada Pra mim tá bom demais Essa vida de cachorrada Eu me sinto em paz Quando eu tô perto das danada Das que gosta de farra Que joga e nunca para Que fuma, assuta, atua E sempre sabe não dar nada Pra mim tá bom demais Essa vida de cachorrada Eu me sinto em paz Quando eu tô perto das danadas Did you think it wasn't gonna shake my ass tonight? It gives me look at them Sometimes Do sé e não tem mais Vou quebrar minha praia Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau Sai, tchau, tchau nem but Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL 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 É, assim tá gostoso Eu sei que a vida é sua, mas meu coração é meu Para de dizer que me esqueceu Sei que os dois é seu, mas o último treino é meu Tem tudo pra gente viver Linda, diferente das histórias, minha preferida Sempre vou te pedir, mas a vida que descia Me dá um saco pra mim, me dá um saco pra mim Me dá um saco pra mim, me dá um malvita Uma brinca, vou valer de cá, vamos aqui pra lá Se é amor, é difícil aceitar que acabou Que não me tem mais no seu corretor Você acerta, dá uma cor, seu lugar Foi bom enquanto eu adorava Se é amor, é difícil aceitar que acabou Que não me tem mais no seu corretor Mas senta, dá uma cruz e o lugar Foi bom enquanto eu adorava O segredo só não conta pra ninguém Gostei de tu, vi que tu se afarrou também Deixa só falar coragem em mim Deixa só falar coragem em mim Tenta me evitar, não tem como se acaba sentando Já saquei seu plano Mulher me diz por que ser assim Deixa essa rapa colar de mim E a cor depois sem amor Vem pra cá sem sentimento Trampado sem amor, sua mulher que é safado Parece até que não tem coração Trampado sem amor, sua mulher que é safado Parece até que não tem coração Problema é seu, se você se moveu Só menduca, Didi, ele é um potão Problema é seu, se você se moveu Só menduca, Didi, ele é um potão Problema é seu, se você se moveu Vai, mal, vai, dinho Vai, mal, vai, dinho É creu nelas, porra! Pézinho, 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 pézinho Ela vai me jogando na roda do Lanta Borde a cara que ela tá na ponta Ela vai me jogando na roda do Lanta Lalo, mano, eu me desce Ela gemeu quando eu botei dentro Boca tocada, no tapa no vento Boca tocada, no tapa no vento Ela gemeu quando eu botei dentro Boca tocada, novinha, no tapa no vento Ela gemeu quando eu botei dentro Oi, oi Pá, 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 em pleno, já cabendo Eu me desce Chego o pó É na bola É na bola Relaxa, você tá mais Mais velho, mais velho, mais velho Eu e minha pessoa, oh, oh Dá pra te ver, tem que rolar E o meu vento, oh Não livrou pra tu rim, mas já fala Dou pração, não Quando nós tá pra no ramo, ele bate tudo, oh Eu e minha pessoa, oh, oh Longe de mim, assim não dá, não dá Então senta aqui pra melhorar Todos sentando, bundando, conciliação Ai, dá-se, bebê, não para, não É minha paixão Então senta, vada Olha o movimento da danada, safada Toma essa tacão na raba Hoje é sequência só de botada Sem jantar Seja, vada Quando ligue ela dentro da raba Maluca, se quer me achar, me procurar na festa Dê peste com bonde, dá essa peca As mais linda faz maquinha, cara que não presta Quem me estiga vem na pique, se amarra na peça Quando joga bunda eu começo a pensar Tu não dá nada, tu não vale nada Tem que exaltação, meu chão nem na pessoa errada Bandido que tu vai sentar primeiro Só bandido gostoso, essa tropa tá demais Vou ter que escolher em qual eu quero sentar mais Unido, unité, unido, unité Hoje o bandido escolhido foi você E me bota, bota Que fode, fode gostoso E me, que me bota, bota Que fode, fode gostoso Sabusadão, cara fechado, costurado Bosto, 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 bosto E me bota, 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 bosto É que ela tem uma sentadinha safadinha muito diferente Muito diferente Que lembro da gente Hoje tô chefe, tô bonito e você quer uma condição Joga pra Raul, joga pra ladrão Joga pra Raul, joga pra ladrão E pra mim tanto, faz e pra mim tanto Vou voltar curtir o baile no muro Ela sabe que eu sou do bagulho todo Se interessa quando vai passar do moço Vem jogar aniversário, ela nem me engostou Todo dia, a xota apertadinha, ela adora a ousadia Tu tá querendo leite, puta eu te faço um lembrete Vai chupando meu cacete, vem chupando meu cacete Vai chupando meu cacete, vem chupando meu cacete Vem me, vem me, dá mamadeira Doida pra mamar os pias Tem a pepequinha, aperto minha pepequinha Aperto minha pepequinha, aperto minha pepequinha Me chama de decêzinho Tu tá querendo leite, puta eu te faço um lembrete Vem me, vem me, dá mamadeira Doida pra mamar os pias Ci chupando meu cacete que é meu cacete Seríssimo, também sempre é indignado Toma meu cacete Toma peru 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 As mesmas ideias erradas Mas não consigo viver longe dessa sudada Toda vai pra praça, sempre pronta, alegada Sim, 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 sim Ela completamente iniciado na rapadeira Não quero mais nada pra viver testando Que carinho me olhando, chama o vulgo do malandro Que carinho me olhando, que eu vou te empurrando Vou te empurrando, me olha com essa cara Faz eu de pula, pula e senta até acabar o fogo Fica com força por cima do meu, para Silva do meu garoto Fica com força por cima do meu Música Pinho gostoso pra fazer o joaquim, nós pega, taca dentro, depois só deixa vir, mais um CPF que o pai vai assumir, pinho gostoso pra fazer o joaquim, pinho gostoso Música Bom, que é bom, coisa linda bebê, hoje é eu e você, vem mulher sentando bem, vem com a tropa do mantém, vou chamar pra fuder, na ondinha do MD, sacanagem hoje tem, não tem jeito nós é o trem, então entenda, ah, é bola pra mim, nove Pra que o prazer é ser do cigama, eu só lamento, é só uma botada, na noz vem uma botada, é só uma insegura As meninas do Tiktok, o Livio vai mandar, vai devagar, vai devagar, vai devagarinho, começando a revolar, vai devagarinho, começa a flexionar Demarcação, arcação, 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 não, não se esconde, não, não se esconde Cuvo, cuvapo, vapo, carro caderno, você é cuvo, cuvapo, vem, vem, vamo nessa Demarcação, arcação, arcação Este canal voltado está novinho,촃 Eu amo a tua mulher, tá me dizendo Vai, malvagin', vai, malvagin', vai, malvagin', pei fi, pei fi, meu marrento Vai, malvagin', vai, malvagin', esse é, esse é meu marrento Misturado, bigode fino, só paga com a de duzentos Ai, compareiro, hoje, hoje eu quero você Pode se quando ele pega, puxar meu cabelo, dá pôr na bunda e joga lá dentro Este é, este é meu marrento Este é, este é meu marrento Este é, este é meu marrento Este é esse esse gajo, vamo agora nós nemo basics Vou, vou bailar, mba nóis com o mar Quando eu tô caga, tô prendido, passa, segura, fumaça, depois de copar Olha lá, entra na vez, olha lá, chapa, esquece da baguinha, não me dá Você tá devagar, ô moço, eu pego a nossa imortalidade Vamo nessa, bebê! Assim você quiser, te pego de lado, te capo de baixo Sua cabeça, te pego de jeito, o chãozinho Ah, se você quiser, solta aquele tabuazinho Puxa a espada, viagem, caralho Puxa a tropa de LK Minha tá louca, quer quebrar minha cama Essa cara de patrícia engana tua fama Mas periculosa, cê tá no comando Uma noite você tem pra mostrar que me ama Sabe que nós é bandido e não se apaixonamos Gosta de bailar Do bailão Gosta de bailar Minha gostosa no beat, ela encosta, rebola no pique, Anitta Escuta a batida, do nada, ela vem Dançarina Doida pra sentar Doida pra sentar Doida pra sentar O peitinho primeiro E tá no comando Diferente pior de que as outras Vambora mulher Vá, 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 vó Sem a cor, vá, vá, vó, 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 vó Ei princesa Já sei o que foi Calma, princesa do vá, vá, vó, vai, olá Muita viagem de avião Uma princesa com pressão Só batom, fatom, malvadão Ela joga, deixa o cascarão Os quatro que estão no tesão Vai cantar no meu coração Viagem de avião Uma princesa com pressão Pra nessa malgada Ela só quer socadão Sentadinha e rebolada Vai ser papapá Pra nessa malgada Ela só quer socadão Sentadinha e rebolada Vai ser papapá Quis lembrar do tempo Que nós dois matava Era só tapada na bonita Nada vai tomar Sessão de trape igual Toma batada Toma batada Toma batada Toma batada Toma batada Pode tentar Mas não vão me pegar Errou nenhum Du 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 Como eu poder derrubei um por um Se vem fazendo de tudo Vai se atingir Elisade como animais Curiosidade matou o gatinho Mas essa gatona tá viva demais Se fosse pra fazer o pedido eu gosto de gente me molhava de roupa e eu me trocava pra fazer ela, 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 ela Tá com medo, meia noite e eu sumi O couro tá com medo Geral soltando fogo e eu fudendo Fudendo, fudendo, fudendo